Salve, salve American Truqueiros, Euro Truqueiros, amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, fazendo um vídeo da conquista do descumprimento do Colorado, né? A gente tá usando aqui o 49X da USN Star com a pintura do Hard Truck Tribute, a gente ensina como é que faz, vou pegar ela no card aí, é o evento do World of Trucks que agora em novembro ainda tá ativo, tá? Então a gente vai sair hoje de Moab, tá bom? E vamos pra Grandjushan, bom que nós vamos pegar a 70, que vai ser pelo jeito aí uma boa rodovia pra fazer quilômetros. Então vamos lá, essa carguinha aqui de Moab, Moab pra quem não sabe fica em Utah. Vamos fazer assim pra vocês poderem ter uma noção da diferença dos estados, então a gente prefere, eu prefiro fazer uma fronteira de vez em quando, que é bom também. Tá aí nosso contêinerzinho. É o nosso penúltimo vídeo dessa conquista das cidades. Vamos ver a rota, obviamente para o 70 aí, não tem jeito. E chegando ali, tem alguma coisa aqui para a gente poder ver. Tem uma interrogação ali, talvez seja de uma... Chegar até o fim, que a gente volta, né? Agora tá faltando esse pedaço, a gente tem bastante. Vamos ficar ainda sem mostrar muita coisa pra vocês, né? Porque a gente tá mostrando só as cidades e as conquistas, né? Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Viagemzinha curta, 170km, a outra vai ser mais curta ainda, então a conquista mais fácil de se fazer no American Truck, não vai dar muito trabalho. Queria ter feito isso tudo ontem, mas tive alguns problemas pessoais. Hoje, com a graça de Deus, tudo correu bem. Não pude fazer de manhã, porque ainda estava resolvendo essas questões minhas, mas a partir de agora vamos estar focados de novo no nosso grande amor e prazer que é estar fazendo isso aqui. Se a gente não gostasse tanto, a gente não estaria aqui fazendo isso. A gente poderia simplesmente jogar sozinho, sem mostrar nada pra ninguém, sem mostrar, compartilhar nada, conhecimento, de ficar comigo, com nossos amigos, sem mostrar nada pra vocês, sem dar nenhuma dica. Enfim, infelizmente tem gente hoje que não pode se dar o luxo de gastar trinta e poucos reais pra comprar um jogo. Então, a gente está vindo aqui pra... A gente está vindo aqui pra... Afinal de contas, trinta e dois reais em muitos lugares compra um saco de arroz. Se você não sabia disso, pense nisso. Trinta reais não é dinheiro de pinga. Deixe seu like, comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva lá na conta do canal lá no Instagram. E aí... Acabou como estava muito escuro ainda, topei fazer essa viagem. Às quase oito horas da noite, mas a próxima nós vamos ter que fazer o esqueminha de... Passar o tempo. Os barulhinhos aí... Como é um vídeo amador, não tem jeito. É a minha cachorrinha. Que adora aparecer nas lives. Os vídeos gravados a gente deixa lá de fora, mas... Na live, como é que dá muito view. Review e like, né? E aí... Ó... Ah tá, porque eu estou em Utah, cento e vinte e nove por hora foi. Caramba! Colorado deixando rodar isso tudo. Até me assustei. Sete horas... Mais um vídeo liberado. Estamos liberando os vídeos para vocês aí... Da cidade de meia e meia hora. Vou fazer uma conquista... Já hoje na sexta-feira. Liberando ela para vocês poderem estar... Fazendo também para não ter que pesquisar em... Um fórum gringo. Fórum gringo. É... O Essence está... Deixando os carros para atrás aqui, ó. A velocidade sendo reduzida. Welcome to Colorful, Colorado. Vamos ver se vou ser pego na balança, olha, não fui pego na balança. Andei reclamando muito da balança aqui do Colorado, que toda hora me parava. Dessa vez eles me liberaram. Boa noite. Boa noite, estou em gravação, já volto. Deixamos os meninos à vontade ali, porque a gente está gravando, né? Estamos chegando aí em Grandjuchun. Vamos ver que ponto de interrogação aqui é ali. Concessionária da Volvo. Concessionária da Volvo. Bom, vamos encontrar uma nova volta. Vou pegar direitinho aqui, só para fazer esse pedacinho. Daí a gente... Tem um toquinho aqui, nós vamos bater nele. Aí o toquinho aí. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Na mutatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à esquerda. Saia agora. Mas enfim, quem gosta de fazer 100% não tem jeito, né? Maravilha. Amém. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Estamos chegando aqui em Grandjushu. Grandjushu descoberta. Já é 12 de 13, já vamos terminando já então quase terminando essa conquista. Fazendo ela inteirinha com vocês aí. Essa aí não tem dúvida, só ir nas cidades. Tranquilo de fazer demais. Espero que estejam gostando da forma como a gente está trazendo conteúdo para vocês. Liberou o trânsito, vamos embora. Vou entregar comida enlatada na Selwoods. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. É isso pessoal, já peço antes de mais nada que dêem o seu like, comentem, compartilhem os vídeos, é muito importante para o canal. Se inscreva também, tem aí o Instagram do canal para vocês também, o link, o endereço. Então, dêem o apoio, por favor, é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.